Eita glória! Boa noite meus amor! Ô glória! Maravilha de Deus! Vamos fazer um jantazinho? Vamos fazer um jantazinho pra gente jantar com a nossa família? Eu vou fazer uma batata frita doce e eu vou fazer um fígado de galinha, a milanesa, com aquela milanesa diferente como eu já passei da outra vez, que é sem farinha de rosca e sem ovo. Vou fazer um arrozinho, já fiz uma abóbora, né? A abóbora já tá cozidinha lá na mesa já e já fiz uma alface, já tá lá na mesa também. Vamos lá fazer? E aí 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 A batata está feita, para fritar, partir em pedaços grossos, que é para não desmachar. A batata está feita. O limão, já vim com os temperinhos para daqui a pouco empanar, para poder fritar. Meus seguidores católicos, um grande abraço para vocês. Que Deus venha trabalhar no lar de vocês, na vida de vocês. Vivam a palavra. Vivam a palavra. O mais importante nisso tudo é a gente viver a palavra. Vamos viver a palavra. Porque não adianta só a gente falar e não viver. Não é verdade, meus amores? Vamos fazer valer aquilo que nós falamos. A nossa palavra, ela tem muita importância. Muita importância, a nossa palavra. E por muitas vezes, as pessoas não têm palavra. Não é verdade? O pastor está sempre falando que a nossa palavra, ela é tudo. É tudo. A nossa palavra é tudo. E é isso, meus amores. Daqui a pouco eu estou voltando com vocês. Para o Simone poder pegar um garfo para mim. Vamos aproveitar. Vamos mandar beijinho para as meninas aqui? Vamos sim. A Aurora Sena, que é inscrita nova. Um beijo, meu amor. Que o Senhor Jesus te abençoe vicamente. Que o Senhor Jesus venha te guardar. Venha te proteger. Proteger a tua família. Que o Senhor Jesus venha guardar a sua casa. Que o Senhor Jesus venha guardar a tua entrada e tua saída. Está bem, meu amor? Beijo, Aurora. Obrigada pelo carinho. Beijo, meu amor. A senhora Alcineide. Ela é de São Paulo, Itacoaxetuba. Eita, Glória. Um beijo, minha querida Alcineide. Ela disse que gosta muito das suas mensagens. Eita, Glória. Que o Senhor Jesus venha te abençoar, minha amada. Que o Senhor Jesus venha te dar saúde. Venha te guardar, te proteger. Que o Senhor Jesus venha estar sempre falando com você. Entendeu com você. Entendeu com você. Ou a senhora, né? Se for da minha idade. Ela é uma menina. Eita, Glória. Que Deus venha te abençoar, meu amor. Obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado mesmo. E a palavra, a palavra é aquilo. Nós temos que escutar, né? E procurar refletir nela. Procurar pensar, né? E ver o que Deus quis falar com a gente sobre aquela mensagem. Às vezes, estamos andando na rua, vem passando um carro, né? Com alto-falante e ali vem falando uma palavra, né? Não importa se é da igreja católica, não importa se é evangélica, não é verdade? É, Deus querendo falar com você. Por muitas vezes, o seu corre-corre é tão grande que, por muitas vezes, nós não damos nem ouvido a palavra de Deus, né? Mas Deus quer falar com a gente a todo instante e a toda hora. Que Deus te abençoe, meu amor. Um grande beijo pra você, amém? Beijo, meu bem. Um beijo também pra varoa Michele de Souza. Eita, glória. Eita, minha irmãzinha Michele também. Que Deus venha te abençoar, meu amor. Que Deus venha abençoar o seu ministério. Que Deus venha guardar a sua casa, proteger, te proteger, tua entrada e tua saída. Abençoar as obras das suas mãos e te dar saúde, meu amor. Muito obrigada. Beijo, meu bem. A varoa também, Suzana Maria, que está sempre gostando aqui, acha top suas receitas. Eita, glória. Obrigado, meu amor. Suzana, Deus te abençoe, meu amor, ricamente. Sempre pedindo ao Senhor pra abrir mesmo os nossos ouvidos, tirar os tampons dos nossos ouvidos para que possamos escutar a palavra dele, que a palavra dele é vida. Não é verdade, meu amor? Um beijo pra você. Que Deus te dê saúde. Que Deus abençoe o seu ministério. Abençoe as obras das suas mãos. E abençoe a tua família. Aguarda, proteja. A tua família, em nome de Jesus. Beijão, meu amor. Obrigada pelo carinho, meninas. Sempre que vocês deixam comentário, é muito motivacional para o nosso trabalho. Tá bom? Então, um beijo abençoado. Que Deus abençoe aí, ricamente, a vida de vocês. E muito obrigada pelo carinho, tá? Obrigado. Obrigado mesmo, meu amor. E aqui a batatinha doce já tá pronta, né? O arrozinho tá no fogo. Vamos dar uma organizada aqui, né? Pra gente voltar com esse cremezinho aí, show de bola. Para empanar o nosso fígado de frango. Bem diferente, né, dona Áurea? Verdade. Muito gostoso. A senhora tá sempre trazendo aqui uma coisinha diferente com fígado de frango, né? É o que dá pra todo mundo fazer, né? Isso aí. É o que dá pra todo mundo fazer. Pra mim também fazer. Eita, Glória. Aproveita que o fígado de frango tá barato. O nosso marido aqui é Jesus. Isso aí. Eita, Glória. Eita, Glória. Amores, já terminei de fazer a minha janta. Uma jantinha simples pra me reunir a minha família de dentro do meu lar. Amém? Eu queria falar com vocês que eu fiz o frango de galinha empanado. Com aquela empanação nova. Mas o fígado de galinha pro fígado não deu certo. Mas tá muito gostoso. Mas não faça porque não deu certo. Tá bom? Com fígado de galinha. Aqui tá a nossa salada de alface. Aqui tá a nossa salada de abóbora. Aqui tá a nossa batata frita. A batata doce frita. Eita, Glória. E aqui tá nosso arroz. E o nosso refrigerantezinho. E Jesus na mesa. Que é o mais importante. Que Deus venha abençoar a noite de vocês. Que Deus venha abençoar o simples jantazinho de vocês. Como o meu também é simples. Que Deus venha abençoar a união da família. Que Deus venha trazer paz. Que Deus venha trazer prosperidade pra dentro da dispensa de vocês. Que Deus venha trazer muita felicidade pra cada um. Que Deus venha aguardar a casa de vocês. Que Deus venha aguardar a família. Aquele que vai pra escola amanhã. Aquele que vai trabalhar. Aquele que vai ficar em casa. Aquele que vai sair às ruas. Pra pagar as coisas. Pra comprar as coisas. Que Deus venha proteger vocês. Ricamente. Amém, meus amores. Vamos orar, Marcos Vinícius? Olha a autora do telefone. Pai nosso que dá no céu. Sobricado seja teu nome. Vem a nossa torreira. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe a nossa dívida. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em deteção. Mas nos livra do mal. Hoje teu reino é o poder, a honra e a glória. Hoje e amanhã para todos sempre amém. Amém, meu povo. Eita glória. Vamos embora? Hoje e amanhã para todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho